Oi e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Nilson e essa aqui é a Vivian bem-vindos ao nosso canal Vivian Variedades né Vivian isso pessoal no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui o peixeio de MM a gente não usa no dia a dia mas a gente tá fazendo aqui junto com vocês para vocês podem acrescentar o seu cardápio aí né Vivian ver se vai dar certo ou não segundo a nossa opinião tá pessoal tudo que a gente faz aqui no nosso canal é baseado na nossa opinião não que você não vá fazer só porque eu falei que não ficou legal ou vá fazer porque eu falei que ficou legal é uma forma que nos comentários né ele sempre pede para a gente tá trazendo e a gente vem e traz aqui só que eu não lembro nem quem comentou e o Nilson lembrou e daí ele vai estar fazendo o seu mais antes de ver o vídeo eu quero aqui agradecer a vocês que são uma minoria que estão acompanhando todos os vídeos fiquem sabendo que eu fico muito feliz em ver quando você deixa o joinha ou quando vocês comentam ou até mesmo quando consta para mim ali a visualização de vocês tá bom mas é muito importante que vocês deixem o joinha eu vou deixar meu Instagram passando aqui mas vou deixar o link na descrição você só clica no link vai direto para o nosso Instagram lá eu posto também algumas coisinhas alguns vídeos e lá vocês podem tirar algumas dúvidas que vocês têm né Nilson exatamente e bem rapidinho antes da gente ir para o vídeo se você não for inscrito se inscreva deixa o joinha deixa o comentário aí qualquer a respeito do crepe uma dúvida que você tenha é um sabor que você queira que a gente passa aqui que não seja tradicionais os tradicionais já tem no vídeo para membros lá e se você quer entrar no ramo do crepes que tem um retorno muito garantido e investimento é pouco a gente tem 20 vídeos para quem se tornar membro na opção descontão ele funciona até melhor do que um curso porque a gente vai estar explicando tim tim por tim tim passo a passo para vocês tudo a respeito de preço trabalhar em eventos instalação tudo que você precisa saber produtos qual o melhor produto e você assinando o membro na opção descontão você tem direito a compra da nossa receita ou quando você assina o membro não vem a receita você só tem o direito na compra da nossa receita se você quiser e você assinando o membro também a gente te dá um suporte enquanto você for membro ativo a gente salva o seu contato e você assistiu os 20 vídeos ainda ficou dúvida qualquer dúvida a gente tira para você e não esqueça também de deixar o seu joinha tem mais alguma coisa para falar não acho que vamos direto com o vídeo só agradecer mesmo a vocês estão acompanhando e você que é novo aqui como o nilson falou se escreve mas não esquece tive aquele sininho a maioria das pessoas que mandam print assim para falar que já é membro do canal sabe eu vejo eles lá com o sininho com aquela aquele cortezinho daí quer dizer que você só vai receber os vídeos mais mais é visualizados e se você ativar para todos qualquer vídeo que vem aqui vai direto para você aí tá bom é então antes da gente começar o vídeo a gente fez bastante vídeo de recheios que a gente não usa no dia a dia deu uma passadinha nos vídeos anteriores para você ter uma ideia de como ficaram os crepes a gente vai fazer o crepes dmm aqui e vocês vão ver nós fazendo da nossa maneira você pode incrementar da sua maneira aí porque a gente não faz no dia a dia você pode colocar o que você quiser e daí a Vivian vai falar no final do vídeo se ela vai falar se gostou ou não se você pode colocar ou não tá bom é se você deseja colocar né pessoal que como eu falei no início vocês é que sabe mas tomara que aqui na aqui desse época que a criançada imagina uma reação não sucesso né que eu não sabia eu gostar porque eu gosto de m&m vão no mercado meus netinhos querem m&m então provavelmente ia ser uma coisa bacana para você colocar aí eu vídeo mesmo que dê certo algum chefe aqui a gente já tem a nossa nosso cardápio a gente ainda não quis mudar a gente a gente trabalha a gente fala bem verdade pra vocês coisas práticas e que funcionem na ambulância é mais difícil você colocar muitos muita coisa mas para você que tem um ponto fixo aí você pode colocar à vontade eu usar a tua imaginação você pode decorar ele depois de pronto pode fazer o que você quiser e a gente trabalha só com o basicão mesmo porque em eventos tem que ó né no dia a dia eu entendi que a maioria dos dias é corrido para nós então a gente quer algo que não amarre muito a gente prefere trabalhar só nós dois então é algo que para gente não é tão viável tá bom mas vamos para lá enrolar bora para o vídeo pronto pessoal vamos lá agora como vocês podem ver quantidade de massa temperatura da máquina tudo no vídeo para membros a gente vai fazer hoje o DMM mas você pode deixar nos comentários qual que você quer que a gente faça pessoal chocolate tem que tomar muito cuidado para não deixar para não deixar ele passar para cima da máquina para não 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 queimar na máquina e formar aquela grudeira galera é geralmente o chocolate ele estoura né sim queima tudo vira uma bagunça até para deixar as orelhinhas recheada com o DMM ali ó vai ficar legalzinha procura cobrir tudo aqui ó para não procura cobrir tudo para não ficar recheio para cima para não queimar na máquina pessoal deixa aí nos comentários de onde você tá vendo esse vídeo deixa nos comentários aí a sua dúvida que a sua dúvida pode virar um vídeo aqui no nosso canal deixa também uma sugestão uma crítica o que vocês quiserem mas comenta aí para a gente tá sabendo que você tá por dentro que está junto com a gente aqui né e assim a gente conseguir gravar mais vídeo para vocês então pessoal crepe doce você pode decorar ele até o salgado se põe num pratinho ali faz o que você quiser ali com ele o doce o salgado a gente não faz isso porque é a gente faz de maneira rápida e prática aqui mas você pode fazer nada impede de você fazer e também pessoal eu vou nós vamos decorar até para vocês verem mas não tem um chocolate aqui para tá decorando é fazer com a cobertura do sorvete e colocar os M&M por exemplo ficar bonitinho não usa o prato que a gente usa aqui para fazer o oifos né né só para ter uma ideia como que eles podem servir né né é exatamente aí a gente tem os pratinhos de tudo colocar para servir o oifos aí dá para vocês usarem uma embalagem mais bacana que vocês acham que tem tudo a ver pode ser uma embalagem quase igual aquelas para você pode servir assim e pode ser aquelas embalagem quase igual de chuvas de papelão de tipo de pizza vocês pegam uma pequenininha que tem que ser algo assim prático para o teu cliente sair tá pessoal não pode ser uma coisa assim também fique desconfortável para o seu cliente né o Nilson vai colocar depois nesse prato vai colocar a coisa que hoje eu mudo de lugar para ficar melhor logo para vocês para que estiver pronto tomando um chazinho tão gostoso querem ver ó muito bom eu vou fazer uma live hoje 8 horas mas com certeza esse vídeo vai para vocês amanhã ou depois então qualquer coisa fiquem ligados por isso é importante vocês deixarem o sininho ativado porque assim que eu abrir uma live também vai notificar para vocês eu abro assim para a gente né deixar o canal o canal parado aí vocês vão acompanhando vocês não posso nem responder o chat porque eu tô fazendo os clientes e a imagem fica horrível a noite né Nilson é e a gente orar a gente trabalhar geralmente das seis em diante porém às vezes vem antes poder gravar para vocês porque aqui escurece muito rápido também vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver como é que está o crepes tempo de assar tudo no vídeo para membros lá pessoal vamos ver ó quase não vai ficar sem a bordinha aqui porque o Nilson quis jogar para 2mm que saiu lá né olá mais Olá pois não eu vou querer dois presos de queijo tá bom nós oh vamos ver a gente vai fazer 2 Packers aqui pessoal uma essa aqui foi ligada não é essa quero agora voce aqui viu tio não viu que não tinha ligado Lige os dois de cá primeiro Uma dica importante também Quando você for trabalhar em um lugar que tenha muito Muito Estrelas, se você ligar todas as máquinas Talvez só, possa que derreta Sua criação, tá? Também tem vídeo explicando porque isso acontece E falando sobre criação, né? Sabe por que eu coloquei ali, galera? Eu memorizei que as duas das pontas estavam ligadas Eu sempre ligo as duas das pontas É que na verdade eu ligo as duas de lá e essa aqui por último Mas eu liguei essa aqui primeiro Porque aqui o ângulo está mais claro Para vocês estarem vendo o vídeo Pronto, o crepe ficou pronto, pessoal Olha o que eu falei para vocês, o chocolate Ele faz isso daqui, ó Por isso não pode deixar nada por cima E eu ponho aqui no prato que eu vou ligo os lados Para mostrar para vocês, só um minutinho Pessoal, eu vou estar aqui mostrando para vocês Nesse ângulo aqui Como que vocês podem perceber esse crepe maravilhoso Onde está pendinho ali? Eu vou inventando moda aqui, pessoal Como é ruim olhar pela câmera do celular Aí, por exemplo, vocês podem ser aí usando um chocolate, né, Nilson? Esse chocolate que vocês fazem em recheias pizza Essas coisinhas assim, né, Nilson? Mas olha, que delícia, que bacana Só que a embalagem, recomendo vocês usarem uma embalagem Não, não está bom assim Aí vocês podem usar uma embalagem E fique de acordo com o crepe Vê na internet o que vocês acham Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu estou fazendo mais crepe aqui cheio do cliente Vou ter que ajudar ele E já vou abrir uma live Tá bom, pessoal? Mas não aqui no canal, na outra plataforma Se quiserem seguir a gente lá Procura vídeo e é o que vocês acham, tá bom? Tchau, galera Pessoal, eu tinha esquecido de encerrar o vídeo Mostrando e falando pra vocês como que ficou, tá? Passou-se um tempo, ele gelou, tá? Não deu pra abrir pra vocês Pra mostrar o resultado na hora Mas ele ficou bom Meu netinho comeu, adorou Então ele dá certo sim Se você quer colocar no seu cardápio Pode colocar Que vai dar super certo pra vocês Beijos Não esquece de deixar o joinha, pessoal